Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Portal Nerd. No vídeo de hoje veremos o antes e depois do filme Constantine em 2023. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Angela Rachel Weisz Ela estava com 32 anos Atualmente está com 53 Baltazar Gavin McGregor Rossdale Ele estava com 36 anos Atualmente está com 57 Chess Shia Labo Ele estava com 16 anos Atualmente está com 37 Anjo Gabriel Tilda Swinton Ela estava com 41 anos Atualmente está com 62 Padre Hennessey Pruitt Taylor Vance Ele estava com 41 anos Atualmente está com 62 John Keanu Reeves Ele estava com 37 anos Atualmente está com 58 Lúcifer Peter Stomari Peter Stomari Ele estava com 48 anos Atualmente está com 69 Meia noite Dijimin Hounsou Ele estava com 38 anos Atualmente está com 59 Scavenger Jesse Ramirez Detetive Weisz Detetive Weisz Detetive Weisz Então pessoal Este foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado E não se esqueçam De deixar aquele like E de inscreverem Obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo